Adriana Gandin é assistente social e faz parte do Conselho Municipal do Idoso. Através do Guia Prático, alguns trabalhos são realizados em relação à prevenção de queda dos idosos. Olha, esse Guia Prático, a gente está utilizando ele mais nos meses de junho e julho, que é onde a gente tem a prevenção de quedas, mas isso se estende por todo o ano. É um Guia onde a gente orienta as pessoas com uma palestra, com todos os benefícios que a gente pode ter para evitar a queda. E a preocupação da parte de vocês também, além de fornecer o Guia, explicar o que é o Guia e o que contém dentro dele. Sim, o Guia, ele é assim, ele é bem didático, ele é bem ilustrado, de fácil entendimento, porém, ele vem acompanhado da palestra porque nós temos três profissionais que vão falar com bastante propriedade sobre esse assunto. Por exemplo, nós temos a gerontóloga, que ela vai falar das partes da queda, como evitar, como ocorre. Aí a gente tem a enfermeira, que vai estar passando a parte de medicamentos, que ela envolve a queda. Tomou medicamento a mais, a menos, ela pode ocorrer a queda. E o educador físico, que ele vai falar da atividade física, para o fortalecimento, para evitar as quedas. Alguns fatores contribuem para a ocorrência de queda do idoso, como o envelhecimento e suas consequências. Como explica a gerontóloga Maria Luíza. O envelhecimento causa queda pela redução da visão, né? O idoso, ele tem essa redução normal com o envelhecimento. Então, a gente sempre orienta para estar procurando um oftalmo, fazer o uso do óculos que é prescrito, para estar evitando essa diminuição de visão, que às vezes não enxerga um buraco, não enxerga um obstáculo, um fio de telefone no chão e acaba caindo. Outro fator do envelhecimento são as doenças mal cuidadas, como a diabetes e a hipertensão, que acaba causando uma tontura e aí a pessoa fica predisposta à queda. A falta de cuidado com os pés, também, né? O pé diabético, calo, o encravado, o esporão, tudo que modifica a forma de caminhar. E aí também predispõe à queda. O maior número de ocorrências acontece na própria residência em que vive o idoso. É preciso ficar atento, principalmente com o banheiro. Isso, a residência, a casa é o lugar que o idoso mais cai, né? Ele cai mais em casa do que na rua. Primeiro porque ele fica a maior parte do tempo em casa e é onde tem as armadilhas, né? Como tapete, lugares altos onde fica guardando as coisas, então ele pega um banquinho. Às vezes o varal é alto, ele pega banquinho para estender a roupa no varal. O banheiro dentro da casa é o lugar que mais cai, pelo que você já falou, né? O azulejo, ele é liso. Então, tomar alguns cuidados, como tirar do banheiro, a maioria tem gente que tem mania de colocar o tapete em volta do vaso sanitário. Então, retirar, deixar dois tapetes. Um dentro do box, que é o tapete antiderrapante de plástico, e uma hora que sai do box para enxugar os pés. E também cuidados como barra de apoio na hora de tomar banho e barras de apoio que ficam do lado do vaso sanitário para estar auxiliando no levantar e no sentar. Uma fratura proveniente de uma queda leva mais tempo para a cura, se a pessoa for idosa. O idoso, geralmente, ele vem com uma osteoporose, que quebra o osso com mais facilidade. E aí ele demora um pouco mais no tratamento de queda. Então, ele fica mais acamado. E aí, com esse ficar acamado, pode ser que ele desenvolva uma pneumonia ou uma ulceria por pressão. Depois que ele fica bem, ele tem medo de voltar a cair, então ele começa a se isolar, havendo um isolamento social. O que pode ser que gere uma depressão futuramente. Então, o melhor disso tudo é que tudo seja a prevenção, é a melhor forma. Isso. Não existe um remédio para estar prevenindo queda. A queda são com pequenos detalhes, com uma tensão que você tem no dia a dia, que vai estar prevenindo as quedas. Outro fator que também contribui com a queda do idoso é o uso de medicamento de forma incorreta, como explica a enfermeira Angélica. É importante ressaltar que quando nós falamos de idosos, nós temos que entender que eles têm uma dificuldade visual com o passar do tempo, que é natural. E isso dificulta a leitura de algumas medicações. Então, talvez não porque eles queiram estar tomando uma dosagem a mais, mas sim porque eles não conseguem, sozinhos, se conduzir a uma leitura correta do que a receita médica está passando. Então, de forma que é importante sempre estar supervisionado por alguém da família ou até mesmo dos postos de saúde e PSFs disponíveis no município. Com isso, quando o idoso toma alguma medicação fora daquilo que o médico passou, isso pode estar levando, sim, algumas vertigens, tonturas que possam levar às quedas. E isso, com certeza, estará agravando aí possíveis fraturas ou até mesmo a lesões mais graves. Na dúvida, qualquer tipo de dúvida, por menor que ela seja, é importante que se recorra a uma orientação de saúde, seja médica ou enfermagem, para que eles possam estar tomando corretamente. Lembrando também que quando os idosos, por exemplo, num tratamento de hipertensão e regularizam o quadro de hipertensão, eles acham que já estão bem e param com a medicação que o médico passou. E isso também é uma complicação importante, porque passa a elevar a pressão sem ele perceber, aí levando também a tonturas e possíveis quedas. Então, é importante que eles nunca parem da medicação sem autorização médica. Lembramos também que o idoso, ele tem algumas dificuldades com relação a algumas alimentações. E já pela própria idade, eles passam a ter algumas dores generalizadas, levando a tomar algumas medicações que possam estar aliviando essas dores. Por conta própria, uma ocorrência importante que deve ser levada em consideração, são os anti-inflamatórios, que também, sem orientação médica, pode causar graves riscos. E um medicamento muito comum aos idosos, são os voltarens, que eles usam como se fossem indiscriminadamente, e eles acabam aí tendo intercorrências importantes a nível dessa medicação. Então, vale lembrar que eles devem sempre tomar medicação apenas com orientação médica.